Fim de novela na Sauber barra Alfa Romeo, expectativa de Russell para o Grande Prêmio de Singapura e Verstappen fala tanto da diretiva que está sendo colocada agora no Grande Prêmio, quanto também do que ele acha do desempenho da Red Bull para a próxima prova, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, Temos novidades da Sauber, hoje bem cedinho aqui no Brasil, era de manhã também lá na Europa, a Alfa Romeo barra Sauber confirmou que vai manter a sua dupla de pilotos para 2024, ou seja, Guan Yu Jo renovou com a equipe. Trouxemos recentemente um vídeo falando da possibilidade de você ter o Mickey brigando por essa vaga, de você ter o Drogovic também brigando por essa vaga e do Guan Yu Jo falando que já estava fazendo conversas avançadas para poder renovar o contrato. Pelo visto quem venceu, pelo visto não né, com certeza quem venceu essa disputa foi o Guan Yu Jo que renova por mais uma temporada e vai obviamente tentar dar mais uma crescida no próximo ano, coisa que ele fez em 2023, eu acho até um bom piloto, um piloto que está apresentando evolução e que está conseguindo bater de frente com um experiente, Valtteri Bottas, que não é nenhum gênio, já falei inúmeras vezes aqui no canal, ainda assim é um bom benchmark, um cara experiente que já pilotou numa equipe grande, que consegue até ter os seus bons momentos, sua consistência e o Guan Yu Jo está conseguindo bater de frente, tem uma performance próxima, eu estou achando bem legal de acompanhar essa evolução do Jo por mais também que ele não não seja nenhuma grande promessa, é apenas um piloto que deve passar um tempinho na Fórmula 1 cumprindo o grid. Mas está aí, para o brasileiro que queria ver o Drogovic, com certeza não é uma notícia muito legal, o Drogo está ficando sem opções para 2024, muito se fala de outra categoria como Fórmula E ou até mesmo Indy, mas aparentemente o Drogo não quis essas opções, vamos ver se ele fecha um contrato para 2026, o importante é que já encerrou o assunto lá na Alfa Romeu. Falando agora de Grande Prêmio de Singapura que inclusive mais tarde a gente provavelmente terá o nosso vídeo de guia, eu já vou avisar vocês, eu tô tendo uma inconsistência nesses últimos dias aqui de vídeos, porque eu estava fazendo meus tratamentos, meus compromissos de saúde e agora estou também tendo compromisso de saúde da minha mãe, por isso às vezes num dia tá saindo um vídeo, hoje no outro sai dois e no outro um de novo, porque os horários ficam um pouco diferentes, fica um pouco mais difícil, tem coisas que acabam acontecendo de forma inesperada. Mas vamos voltar aqui, Grande Prêmio de Singapura, George Russell falou sobre a expectativa de uma boa Mercedes nessa prova, afirmando que no ano passado tinha um carro muito rápido na pista de Marina Bay, mas infelizmente não conseguiram extrair tudo do final de semana, pegar todos os pontos possíveis mais do final de semana. E acredita que no momento, na temporada, nós temos Ferrari, McLaren, Aston Martin e Mercedes muito próximos em performance, mas ainda assim mantém uma expectativa boa para que eles consigam diminuir o gap para a Red Bull em uma pista de alta performance. Então ele tá sim muito esperançoso de um resultado legal, quem sabe ser a segunda força, depois de um grande prêmio da na Itália em que a Ferrari foi a segunda força. Vamos ver se é o que vai acontecer mesmo em Singapura. E isso é interessante porque nós temos também um Max Verstappen falando que a princípio essa pista deve ser um pouco difícil para a Red Bull. Ele acredita que as pistas de rua tem sido o calcanhar de Aquiles da equipe em 2023, por mais que tenham vencido todas as provas até aqui, e que o gap para as rivais deve ser bem menor do que o que estamos vendo nas outras provas. Então o Verstappen já tá colocando ali como sendo um alerta para o torcedor da Red Bull que não devem ter um carro tão dominante assim na pista de Singapura. E também ele fala isso porque ele foi perguntado se a nova diretiva vai fazer algum estrago na Red Bull. E de acordo com o piloto holandês, não, não vai mexer no carro deles de forma alguma, porque eles não tem nenhuma flexibilidade exagerada na asa dianteira ou algo assim, e que simplesmente a pista é que não vai tá no nível que eles estavam esperando para o carro deles. Então se a gente vê uma Red Bull menos dominante, de acordo com o Verstappen, não seria por conta da diretiva, e sim por conta da pista, da característica do carro que não pega muito bem com a pista. Bom, sendo isso ou não, a gente vai ter que esperar pra ver, eu ainda acho que a Red Bull vai vencer com certa folga, mas o importante disso tudo é que a diretiva que nós já fizemos dois vídeos aqui falando sobre ela, de acordo com a FIA, com novas informações, não foi feita mirando alguma equipe específica. O diretor de monopostos da FIA, o Tim Goss, afirmou que eles já estavam falando com algumas equipes sobre algumas coisas que precisavam ser esclarecidas, e por isso colocaram ali em 29 de agosto aquele comunicado falando para as equipes, olha a gente vai estar um pouquinho mais rígido, vai ser de tal forma e tudo mais, estão tirando as dúvidas das equipes sobre detalhes de designs, até mesmo exemplos para as equipes daquilo que pode e o que não pode ser feito, mas não tem um alvo específico, eles apenas estão querendo colocar um padrão em todo o grid pra cumprir o regulamento original do início da temporada, que pelo visto não está sendo cumprido. Só que essa fala do diretor de monopostos acaba sendo um pouco contraditória com o que a própria FIA vem falando há algum tempo, que é o que? Que eles têm observado algumas equipes fora do padrão, que eles já chamaram a atenção de algumas equipes, ou seja, se eles não têm equipes específicas que estão mirando, então por que você tá fazendo essa alteração? Por que você tá criando essa nova diretiva? Se ninguém tá fora do padrão e se você não tá mirando ninguém específico, então não tem por que adicionar uma nova diretiva porque todo mundo tá dentro já da regra, não faz sentido, você só cria esse tipo de diretiva se você observou que alguma equipe ou algumas equipes estão passando do ponto e aí você quer botar todo mundo de volta nos trilhos. Então esse papinho de que não tá mirando ninguém especificamente me parece conversa fiada, até porque nós já vimos algumas equipes, trouxe vídeo pra vocês, que confirmaram que terão que mudar os seus carros, terão que fazer ajuste em seus carros, ou seja, tem sim gente já tendo esse tipo de problema e a Aston Martin seria o principal exemplo que tá sendo quase unanimidade nas últimas matérias que temos visto, que a FIA chegou na Aston Martin e falou, olha, para de flexionar demais essa asa aí e foi justamente quando caíram de performance, porque a asa dianteira é o que define a aerodinâmica do carro inteiro, se você muda a asa, você pode ter uma queda de performance enorme e foi o que aconteceu com a Aston Martin. Então esse papinho não tá caindo muito, sabe, pra mim não tá fazendo muito efeito, não tá sendo muito verdade isso aí não. Eu acredito que estão mirando sim algumas equipes, já tivemos matérias aqui em que falamos em que provavelmente Mercedes e Red Bull terão que fazer alterações no assoalho e na asa traseira, o que significa também uma diferença aí de performance, talvez não tão grande como se fosse modificar a asa dianteira. Ainda assim as equipes terão que se adaptar à nova diretiva, a DT18, que acaba sendo uma prima, vamos assim dizer, da DT39, que é aquela da Bélgica do ano passado. Ambas têm mais ou menos a mesma função, só que atacando pontos distintos, mas no geral a ideia é a mesma. Então vamos ver o que acontece, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada e, claro, entrar na Instant Gaming pra tá comprando os seus jogos favoritos. Agora tem o lançamento do Mortal Kombat, que é essa semana, então dá uma olhada pra você não perder, os preços são mais acessíveis e também você tem o link na descrição do canal que você ainda ajuda o canal comprando por ele. Um grande abraço, valeu e falou!